E achei muito interessante esse cabo pelo seguinte fato, gente, essa coisa de a gente tocar ao vivo e aí às vezes acontece de o cara pisar no cabo, já aconteceu isso? E aaaaaaah no som, olha isso Eu não apertei em nada Eu não tô apertando em botão nenhum, é o cabo, o sistema do cabo que é assim Então, ó Tóquio, da Santo Ângelo Então esse cabo é maravilhoso pra quem toca ao vivo e tá desesperado, não quer atrapalhar o moral da igreja O cara pisou no cabo Não basta eu tá olhando com o cara feia Esse cabo é ideal, Tóquio, Santo Ângelo Beleza? Então, sou patrocinado pela Santo Ângelo O outro cabo que eu tô aqui é o Shogun Que é o que tá indo direto pra o meu amplificador